Vai ser triste Me deixas a solucionar Perdoa marinha a maldade Que diz a ti adeus assim Mas era já tanta saudade Que eu tive até medo de mim Mas era já tanta saudade Que faz-te aderir de ti Deixo-te, Maria, partida Minha guitarra chorando Parto na esperança da vida Levo a narra tocando Parto na esperança da vida Levo a narra tocando E se a vida me quiser dar Tudo aquilo que tu mereces Eu oi de Maria, partida No carinho das tuas trazes Tu és-me do meu amor No carinho das minhas trazes Perdoa marinha a maldade De dizer-te adeus assim Mas era já tanta saudade Mas era já tanta saudade Que eu tive até medo de mim Mas era já tanta saudade Deixo-te adeus assim Deixo-te, Maria, partida Minha guitarra chorando Parto na esperança da vida Levo a narra tocando Parto na esperança da vida Levo a narra tocando Parto na esperança da vida Parto na esperança da vida Finscrição do meu amor Obrigado.